E na feira de hoje é o vídeo que eu falei pra vocês que era a surpresa que vocês já, inclusive, já sabem por causa do título, mano. Conseguimos comprar a passagem pra Macapá, graças a Deus, então eu estou muito feliz. Conseguimos comprar há muito tempo, só que aconteceu. O que que aconteceu? Eu vou explicar pra vocês todo o rolê dessa passagem. Mano, a gente procurou, procurou, procurou em muitos sites. Tanto é que a gente parou até de comentar nos vídeos porque a gente não estava achando. Só que aí, a gente foi pesquisar no site lá e achou uma promoção, mano, que era pra passar 7 dias lá. Então vamos passar 7 dias em Macapá com a minha família, com a minha mãe, com o meu pai, ver o meu avô, ver o meu sobrinho, ver o meu cunhado, ver a minha família toda que estive lá. Tava com isso guardado aqui, olha, quase escutinho, velho, aqui dentro, porque eu não podia contar, mano. Eu não podia contar por quê? Agora que entra a melhor parte. Ninguém em casa sabe, mano. Ninguém em casa sabe que eu vou pra lá hoje ainda com a minha namorada, com a Jenny Cascavel e a minha prima. E, velho, vocês tão noção? A gente tá disse, velho, mano. Bate meu pé aqui. Vocês tem noção que a gente tá indo pra Macapá, velho? Pra Macapá, Cinti. Ah, minha cidade é na palma, mano. Ah, cidade é na palma, mano. Ah, cidade é na palma, a casa não entra perto. 8 horas e 17 minutos. Então, mano, 5 horas da madrugada, a gente vai embora pra lá, a gente vai partir pro aeroporto. O Evandro... Calma aí. É muita emoção, muita emoção. Cê calma, rapaz, cê calma. O Evandro vai levar a gente pra lá, mano. Vai levar a gente pra lá, pra aeroporto. Recapitulando, que eu já me enrolei. Recapitulando. Ninguém sabe lá em Macapá, mano. Então, a gente vai chegar de surpresa. Quando eu chegar lá em Macapá, o seu endereço da minha casa, óbvio que eu sei, morei minha vida toda lá. Vou colocar o endereço no 99 ou no UB, no que a gente tiver. Vamos bater lá em casa, porque a gente vai chegar de tarde, mano. Acho que a gente vai chegar umas 3 ou 2 horas da tarde. Aí eu vou pedir o UB, vamos pra lá pra casa. Quando eu chegar lá em casa, a mãe vai simplesmente só chegar e ver a gente lá fora. Então, vai ser muito top, vai ser uma surpresa. Eu falei pra mãe que a gente tava de plano dia e final do ano, mano. Final do ano só. Ou seja, a mãe nem passa pela cabeça dela que a gente tá indo agora. Então, vai ser uma surpresa muito top. Eu não vou chegar de surpresa com o meu avô, porque ele tá muito velhinho, mano. Então, eu vou ter que chegar com calma e tal. Eu vou ver com a mãe como é que ele tá. Mas não vou chegar, pá! Até porque ele vai tá deitado, ele não vai me ver. Mas a mãe vai me ver e ela vai pular de alegria. A gente vai pular, vai... Nossa, mano, vai ser muito top. Então, tô muito ansioso pra isso. Não é surpresa, basicamente é isso. Ninguém em casa sabe. Ninguém sabe! Tô indo pra Macapá, mano. Tô indo pra Macapá visitar minha família, ver meu avô. Tá muito mal. Ai, meu avô, tá muito mal. Mas, avô, por favor, espero chegar. Pra me dar um abraço bem gostoso no senhor. Eu vou tentar levar ele pra dar uma volta. Mano, eu cortei até meu cabelo, ó. Cortei meu cabelo pra ficar bem bonitinho, pra chegar em casa bem top. Era pra não ter gravado esse vídeo mais cedo, mano. Era pra não ter começado a gravar esse vídeo desde as 5 horas. Só que eu não gravei por quê? Vou mostrar aqui pra vocês. Porque eu tô postando esse vídeo aqui que vocês vão assistir. Quando eu chegar, vocês vão assistir esse vídeo. Tô até fazendo a capa aqui, ó. Esse vídeo da faxina pesada. Por causa desse vídeo que eu não gravei pra você mais cedo. Já escureceu. Como vocês podem ver, já tá tudo escuro aqui, mano. Porque eu passei a tarde toda editando esse vídeo. Eu tô editando ele, mano, desde as 3 horas da tarde ou 2 horas. Então, ele sugou todo o meu tempo. E temos muitas coisas pra resolver lá que eu vou falar aqui pra vocês agora. Primeiro, óbvio, vou matar a saudade da minha família. Ver meu avô, ver minha mãe, ver meu pai, minha irmã, meu cunhado, meu sobrinho. Ver todo mundo. Matar a saudade. Comer um açaí com charme, com peixe frito. Aí, depois, o que a gente vai fazer, mano? Eu vou ter que arrumar o computador do meu pai. Você lembra daquele vídeo que eu comprei aquele computador pro meu pai? Eu comprei esse computador pra ele. Foi um computador um pouquinho caro. Mas foi bom conseguir comprar pra ele. Ele ficou muito feliz com esse computador. Só que acontece. Esse computador deu um problema. Qual foi o problema, mano? A aventurina dele lá de dentro falou de funcionar. Ou seja, eu vou ter que arrumar ele pro pai. Eu vou arrumar porque, mano, o pai gosta muito de ficar no computador. É uma distração pra ele. Vou ter que conseguir um corretor de imóveis lá pra casa. Porque, mano, se Deus quiser, com corretor de imóveis, se a gente consegue beber, por que que acontece, mano? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu anunciei de tudo que é jeito ali na OLX e não aparece ninguém interessado em comprar a casa, mano. Ninguém, ninguém, ninguém. Sabe o que é ninguém? Só pra vocês terem ideia. 1666 pessoas viu a casa anunciada. Só que acontece. Quando a gente vai aqui ver mensagem, não tem nenhuma, mano. Nenhuma mensagem sobre a casa, ó. Opa! Opa! Mano, não acredito. É uma mensagem, velho. Então, mano, pelo que eu tô vendo aqui no computador, a gente tá querendo vender uma quadra que é tipo um terreno e troca da casa da mãe. Só que não é interessante a mãe vender a casa lá e pegar um terreno, mano. Não faz sentido a mãe trocar num terreno. Ela quer vender pra poder vir embora pra cá. Então não faz sentido. Eu pensei que era um cara oferecendo um carro ou uma volta em dinheiro, que daí dava pra vender o carro e pegar a volta em dinheiro também, né, mano? Já ia ajudar muito. Só que não é, velho. Como eu falei pra vocês, mano, não tem quase mensagem, quase ninguém manda mensagem. Então a melhor escolha vai ser procurar um corretor, que o corretor vai anunciando os sites deles e pode até jogar proposta pra alguns clientes, né? Igual a Alexia, a amiga da... A prima da Jenny. Inclusive, falando na Alexia, ela mandou isso aqui pra mim, mano. Eu sou muito agradecida a ela, velho. A Alexia, você sabe quem é, né? Ela mandou isso aqui, olha, cinza, do jeito que eu gosto, mano. E olha como ele é, mano. Ele é tipo de abrir. Tu abre e sai o bolo, entendeu? É muito top. Ela mandou também isso daqui, mano. Ela falou assim, que era justamente pra mim fazer a receitinha. Junto com essas duas bandejas, mano, ela mandou uma carta pra mim aqui dentro. Então ela mandou essa caixinha aqui pra mim, ó. Olha ali. Como corretora, não poderia ficar de fora desse momento especial. Obrigado pela confiança em meu serviço. Como forma de gratidão, está aqui um mimo que achei sua cara. Para muitas receitas para o canal. Muitas felicidades no seu lar. Corretora Alexia. Mano, que incrível, velho. Eu vou guardar isso aqui com muito carinho. Muito obrigado, Alexia. Se você estiver assistindo o vídeo, muito obrigado. Você é uma pessoa muito especial na minha vida. Você me ajudou a conquistar isso, né? Esse grande objetivo. Esse apartamento. Que graças a Deus estou conseguindo uma mobiliária ali todo, velho. Falando nisso, já consegui estrear aqui o escorredor de louça. Que eu estava lavando louça. Eu conversei com o Evandro. E a gente vai envelopar essa porta de cinza. Aí vai ficar bem na tonalidade que eu gosto. Que é cinza. Aí vai ficar amadeirado com cinza. É melhor do que envelopar aqui de cinza. E deixar aqui branco, mano. Então eu achei melhor eu conversando com eles. Que ia ficar mais bonito. Isso vai ser quando eu voltar de viagem, tá bom? Enfim, tem muita coisa pra acontecer quando a gente voltar. Vocês vão me ajudar a organizar a minha casinha toda. Porque eu levo muito em conta os comentários de vocês. Eu levo muito em conta os comentários de vocês. Porque, tipo, me ajuda a abrir a mente. Me ajuda a olhar uma coisa com outros olhares. Então, eu acho muito válido todos os comentários de vocês. Tanto é que eu leio todos os comentários. Respondo todos. Então é isso, mano. Voltando pra cá. Que agora o negócio aqui é viagem. Voltando pra viagem. Que vamos pra Macapá daqui a pouco. Ai, que ansiedade, mano. É muita coisa pra acontecer, velho. Muita coisa pra acontecer. Olha as coisinhas da Jeanne, mano. Ela já tá arrumando as coisinhas dela. Ela foi lá na casa da mãe dela. Eu nem sei o que foi, mas acho que ela foi arrumar o vestido. E tá aqui as coisinhas dela. Tudo organizadinho. Sandalinha, vestido. Eu não sei se eu falei pra vocês, mas a nossa mala é só de 10kg. Então não pode levar muita coisa. Então vai arrumar isso aqui. Não vai terminar de arrumar. Então aqui do outro lado, eu já vou arrumar a minha mala. Então acompanha aí. Eu arrumando minha mala. Eu vou arrumar a mala agora aqui. E depois é só tomar banho e esperar. Depois que terminar de arrumar a mala, a gente vai esperar até 5 horas. Na verdade, eu vou tirar um cochilo, eu acho. Tirar um cochilo em 5 horas da manhã, a gente vai partir pro aeroporto. Aí de lá a gente vai fazer a check-in, todo aquele processo. E eu acho que 8h30 a 9h, a gente já vai estar no avião viajando. Pra uma capacite. Mano, minha cidade, véi. E vamos... Nossa, ansioso demais. Vamos logo arrumar a mala que eu tô enrolando. Muita enrolação aqui nesse vídeo já. Vamos arrumar a mala. Vai pra uma capacite. Vamos arrumar a mala. Vai pra uma capacite. Vai pra uma capacite. Vai pra uma capacite. Vai pra uma capacite. Vamos arrumar a mala. Como vocês sabem, mano. Lá em Macapacite, o calor é muito calor. Por esse motivo, eu só vou levar roupa de frio e roupa leve, mano. Que como vocês podem ver aqui, tô levando bastante camiseta. Aqui, olha. Tem muita camiseta. Essa calça aqui é pra vai que eu vá pra igreja ou pra algum lugar assim que se combine com calça, né? Aí nós vai. Bastante cueca fina, short. Tá levando bastante short, short fino. Então é isso. Do Neida. Finalmente terminei, mano. Essa aqui é a minha bolsinha de maquiagem, perfume. Maquiagem, mano. Vai, ele mil vezes. E aqui, mano, os sapatos só que acontece, mano. Eu acho que eu vou com esse preto aqui. Não. Eu vou com o branquinho. Vou levar esses dois aqui e essa sandália. E aqui tá as roupas, né, mano? Eu peguei a dica de vocês. Vocês me deram a dica de deixar dobradinho que dá pra caber mais roupa, né? Realmente deu certo, mano. Vocês são um bichão mesmo, viu? Se eu tivesse um chapéu bem aqui, eu puxaria pra vocês. Como eu não tenho chapéu, eu vou colocar aqui, olha, essa calça holgadinha aqui. Tirei o chapéu pra vocês, mano. Tava ruim. Deu muito bom. Ela tá pronta. O drone tá aqui. Essa bolsa aqui é uma bolsa pra colocar o notebook quando a gente for cinco horas, né? Colocar o notebook e alguma coisa que eu, sei lá, vai que eu me esqueci de levar alguma coisa, né? E pra cá, mano, isso aqui não foi de novinhão, ó. É, eu vou com esse sapato aqui. Isso daqui eu vou levar, eu vou levar na minha, na minha portátil, né? Que é pra carregar o celular caso descarregue, né? A minha, a minha carteira. E esse descarregador da Jamie. Então é isso, mano. Isso daqui ela vai levar na bolsa dela. Tô só separando pra ela guardar, pra ela não esquecer. Mais uma coisa que eu estava pensando aqui, mano. Como vai ser cinco horas da manhã, então falta muito tempo, né, mano? A gente vai precisar almoçar. Ou precisa de almoçar. A gente precisa jantar, né? Alguma coisa. Então, aqui na minha geladeira tem os restos mortais de uma carinha aqui, mano. Que ela fez uma vez pra gente comer. Então eu vou botar pra descongelar aqui. Ah, pô, tá durinho. Vou botar pra descongelar e vou tentar fazer ela pra gente comer hoje. E depois a gente vai só dormir, né? E esperar chegar o horário, que é cinco horas da manhã. Cinco horas da manhã, nós mete o pé. E deixa eu mostrar umas mensagens aqui pra vocês. Todo dia a mãe manda mensagem pra mim, pra falar comigo, né? Que fala que tá com saudade e tudo mais. Oi, Natinho. O que é você, filho? O que é o meu lado hoje, amor de novo? Oi, mãe. Como é que tá as coisas por aí? Vem. É, eu acho que vai dar tudo certo pra gente que tá falando pra ir. Vai conversando com a gente, faz churrasco umas passagens bem para aqui. Eu tô falando pra mãe que a gente tá todo certo no final do ano justamente pra ela nunca imaginar que a gente tá indo hoje, cinco horas da manhã, mano. Então não passa de jeito nenhum isso pela cabeça dela. Ai, que beleza. É isso aí, é isso aí. Pois é, vem mesmo. Aí tu vê se tu encontra, como eu te falei, o teu aniversário ou então pra Natal e Ano Novo, né? Pô, mano, que dó, mãe. Ela tá na expectativa de Natal, Ano Novo ou meu aniversário, mano. Só que mal sabe ela que vai ter que segurar esse coraçãozinho pra me ver daqui a pouco, mano. Cinco horas da manhã. Aí ela falou que ia fazer uma lasanha de boa. Eu até bagunço com a Jane. Toda vez que a mãe ia fazer lanche pra mim, ela fazia um suco de cupuaçu com biscoito ou então lasanha ou então... Véi, a mãe é incrível, mano. Você tem noção que a mãe é incrível. A mãe é a maior pessoa que existe. A mãe e o pai, velho. São duas pessoas que sem ele na minha vida, sem a mãe e o pai, eu acho que eu... Porém que eu não tinha nem uma filha, né? Mas é isso, vocês entenderam. Eu amo os dois demais de coração. E é isso, mano. Agora eu vou esperar a Jane chegar. Ela vai vir com arroz. Enquanto a carne descongela, é isso. Vou ficar em relation aqui até ela voltar. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto